Pensar o bilíngue significa pensar alunos que estão hiperconectados, alunos que fazem parte de um mundo sem fronteiras geográficas, que estão ligados com várias partes do mundo. A gente percebe que é uma oferta de uma educação bilíngue de muita qualidade, de um ensino que é pautado realmente numa preocupação, como é a preocupação da escola de aprender. Eles aprendem inglês de forma dinâmica, eles pensam de forma bilíngue, e isso vem trazendo ótimos resultados. O inglês vai fazer uma grande diferença na minha vida, porque é uma língua muito importante hoje em dia, e isso pode trazer muitas oportunidades para a escola. Quando a gente introduziu o Systemeq, as crianças conseguiram interagir muito mais. Durante as aulas, eles têm a oportunidade de dar opiniões, de participar das aulas mais dinâmicas, e a interação é uma coisa extraordinária. A gente tem aula todo dia, então isso também já é um diferencial. As crianças têm contato com a língua todos os dias. Então, assim, a gente conseguiu atingir realmente um objetivo, e toda essa experiência tem sido maravilhosa, com todos os resultados positivos que a gente tem, tanto de alunos quanto de feedback de pais. No início, eu recebia muitos pais, e ainda recebo hoje os pais dos iniciantes. Eles vêm com umas dúvidas sobre a metodologia, e todas as dúvidas vão se dissipando conforme os meninos vão produzindo. Então, chega no final do ano que a gente tem a Student Expo, e os pais vêm para assistir a produção deles, e aí eles relaxam, e dizem, ah, não, eles estão aprendendo, está acontecendo e ficam bem felizes com o que vem. E aí eu tenho uma roupa. Eu quero que vocês encontrem. Minha aula de bilingüe é tão dinâmica, e eu aprendi muito. E eu me sinto muito feliz quando eu vou, porque eu sei que eu conheço meus amigos e aprendo inglês. E eu digo sempre assim, a gente percebe que se gera em sala de aula uma necessidade do uso do inglês. Não é o inglês de respostas, de livro, da vivência do outro. A gente percebe que é um inglês, que a proposta é um inglês vivenciado por eles em sala de aula, então eles fazem uso da hora que chegam, a hora que sai da aula. É bem interessante. Eles são tão divertidos, e eu acho que eu estou bem. Nas classes, eu participo muito nas perguntas, e os outros alunos disseram para mim, e eles falam, porque eu sei muito, e eu falo muito. A gente percebe que a dinâmica do bilingüe é uma dinâmica muito simbólica. Ele traz para a criança prazer, interação, o colorido em tudo que faz. Então as crianças, elas vêm com alegria. Eles já sabem, assim, falar, e até a gente brinca, né, falando alguma coisa errada, eles corrijam. Então isso traz, assim, uma visão muito ampla dessa língua, que é tão necessária, né, desde pequena. Eu gosto muito dos bilingües, porque não é só o aprendizado, mas o que temos os bilingües, nós jogamos muito, e eu gosto muito dos bilingües. Eu gosto do bilingüe, porque eu quero. Se eu não gostar do bilingüe, eu não vou fazer. Mas eu gosto de aprender sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa curiosidade, sobre mais sobre o inglês. A gente não está só ensinando em inglês. A gente está educando em inglês. Então não é só o conteúdo que a gente está passando na lei, né? A gente ensina, a gente interage com eles, há uma troca grande com o aluno, não só de experiência de sala de aula, mas até de experiência de vida. Então a gente está ali construindo cidadãos bilingües e cidadãos que vão para o mundo. Então a gente gera na criança essa necessidade da comunicação em inglês. Eles querem falar. Então isso faz toda a diferença na hora do aprendizado.